Hoje em tua vida você disse a tudo errado E por muitas vezes tu relembras do passado Pensando que no mundo você era mais feliz Tu te engana seja forte porque hoje Deus te disse A semente que eu plantei o inimigo não arranca O teu coração é meu, você é lar atual O dom que eu vou te dar o mundo não vai entender Vão dizer que tuas louco vão ignorar você As coisas que acontecem são da minha permissão Pensando a tua fé como eu fiz com o Abraão Se firme nesta graça tua vitória vem aí Na sua nova destino o inimigo vai fugir Hoje eu digo chega de sofrer e de chorar O inimigo te pisava hoje não vai mais pisar Estou na tua vida uma obra eu vou fazer E te falaram que era morte mas eu digo vai viver De repente eu vou te dar o mundo não vai mais pisar